O povo que marcha, o bendito povo que marcha, tendo Cristo como vida. Sou, sou, Senhor, sou povo novo, reto, amplo, lutador e lutador. Deus, o céu é lindo, o céu é lindo, Jesus Cristo é do povo. Amém, o céu é lindo, o céu é lindo, o céu é lindo, o céu é lindo, Jesus Cristo é do povo. Deus, o céu é lindo, o céu é lindo, o céu é lindo, Jesus Cristo é do povo.